E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Hoje é dia 8 de maio. Em 1941, nasceu Elizabeth Maria Silva de Faria. Ou Elizabeth Faria. Ou Bete Faria. Atriz de televisão, do cinema, do teatro. Fez mais de 40 novelas, mais de 20 filmes. Foi protagonista em Tieta, Pecado Capital, Baila Comigo. Tieta de 89, Baila Comigo de 81 e Pecado Capital de 75. Olha, com menos de 25 anos de idade, ela fez a sua primeira novela em 65. Atuou como uma secretária. E fez naquele ano o primeiro filme, O Beijo. No cinema, brilhou em Bye Bye Brasil, em Um Trem para as Estrelas. Dois filmes de Cacá Diegues, que gosta muito de trabalhar com ela. De Bruno Barreto, ela fez Romance da Empregada, que inclusive é o filme preferido de Bruno Barreto. Da obra própria dele, ele considera Romance da Empregada o seu melhor filme. E de Carlos Rachembar, ela fez Bens Confiscados e Anjos do Arrabalde. Pet Faria, grande atriz, que também apresentou na Rede Globo, em 78, um programa chamado Brasil Pandeiro, que ia ao ar uma vez por mês, na sexta-feira. E o programa misturava números musicais e números de humor. Você vai ouvir agora a música Brasil Pandeiro. Essa música é de autoria de Assis Valente e inspirou o nome do programa. Na voz da atriz e cantora, Beth Faria. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a pagoeira para me ajudar. Salve o morro do Vincão, vindo da saia, que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa patrocada. Oh, 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 oh. Andando dizendo que o morro da Baiana, que Deus é um prato. Vale pra Hore, Cuscúz, Acaraché, Gui Yarará, Caraca feita junta poupa, sulou, avancada, puhanou, iaia, E afins. Esquentai nossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Há quem sabe diferente, noutras terras, outra gente, um batuque de mata Batucada, reunir vossos valores, pastorinhas e cantores Expressões que não tem para o meu Brasil Brasil, espetávamos os pandeiros iluminados Deseiros que nós queremos cantar É misturada com seus céus, e show mais bonito, se pode fazer Brasil, espetávamos os pandeiros iluminados Deseiros que nós queremos cantar É só juntar com seus céus, e show mais bonito, se pode fazer Brasil, espetávamos os pandeiros iluminados Deseiros que nós queremos cantar Que nós queremos Que nós queremos Que nós queremos Que nós queremos cantar Você ouviu o Brasil Pandeiro de Assis Valente Na voz de Beth Faria Brasil Pandeiro foi um programa que foi ao ar na Rede Globo em 78 Na sexta-feira, toda sexta-feira ia ao ar E era um programa que misturava música e humor E a estrela era a atriz Beth Faria E ela atuava no programa fazendo o papel de Maria Maravilha Uma heroína brasileira, num quadro que tinha texto de Rui Castro Tudo isso porque hoje é 8 de maio E a atriz Beth Faria faz 80 anos A música do dia volta amanhã E a atriz Beth Faria E a atriz Beth Faria